A gente tem aqui já o Henrique Meirelles com a gente. Meirelles, me ouve? Sim, estou ouvindo bem. Olha, super obrigada, viu? Boa tarde a todos, boa tarde para você, boa tarde para o Zé Marcio, para o Zé Marcio, satisfação conversar um pouquinho. A gente estava aqui te esperando, a gente começou a bater um papo, aí já começaram a colocar aqui na caixinha de mensagens. Chama o Meirelles, chama o Meirelles. Então, chamando o Meirelles, Meirelles já a postos aqui para conversar com a gente. Meirelles, quando eu estava começando aqui a nossa conversa, falei que seria muito interessante ter a presença do senhor aqui, porque o senhor é secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo hoje, mas foi ministro, foi presidente do BC, foi executivo de grande banco, já foi deputado eleito, já foi um tanto de coisa. Então, tem um olhar mais abrangente de tudo isso, de todas as diferentes fases e áreas que podem auxiliar o Brasil a se recuperar nesse momento. Então, vamos lá. Das medidas que foram anunciadas hoje pelo governo federal, essa ajuda para pagamento de salários de funcionários de empresas pequenas e médias. O que o senhor achou? Olha, eu acho que a medida está na direção correta. Eu peguei um pedacinho do que o Zé Marcio está dizendo, eu concordo fundamentalmente, de que as medidas de combate à crise, elas devem ser tomadas pela duração da crise. Evidentemente que não temos uma previsão para o Brasil, ainda muito precisa da duração da crise, mas eu acredito que esse condicionante é correto, porque medidas tomadas por um período curto evidentemente começam a gerar toda sorte de incertezas no momento em que se aproxima do final, da validade daquela medida e ainda não foi resolvido o problema, a crise continua. Acho que a diferença, você mencionou aí, a questão da experiência de 2008 e depois de 2016, 2017, etc. Eu acho que a grande diferença é que, naquela época, as crises tinham origem conhecida. 2008, do ponto de vista de economia, eu estou dizendo, agora é conhecida do ponto de vista médico, mas, do ponto de vista de 2008, a razão foi a quebra e solvência de grandes bancos americanos por causa do subprime e europeus, e, consequência, o corte das linhas de crédito para o Brasil. Nós tínhamos 20% dos créditos no país representados por linhas externas, lançamento de importações, exportações, linha 3, 4, 1, etc., colocação de títulos no exterior, etc. Tudo isso gerou uma crise de crédito no Brasil. E teve uma consequência, que foi um pouco mais difícil de medir, mas foi possível medir para isso, tive que usar, de fato, a cooperação de outros blocos centrais, de outros países, por causa do problema do sigilo bancário de cada país, tínhamos que abolir o serviço bancário para esta informação ser passada a nós. Então, nós conseguimos saber exatamente nos Estados Unidos, na Alemanha, etc., na Inglaterra, Reino Unido, o total dos derivativos tóxicos que tinham sido assinados pelas empresas brasileiras, isto é, total de pulsão short em dólares que estavam as empresas brasileiras que tinham feito o derivativo tóxico. Era uma informação complicada, porque muitas das grandes companhias, isso foi o mais surpreendente de tudo, os conselhos de muitas das grandes companhias não sabiam o tamanho da pulsão, e alguns sequer que existia essa pulsão. Então, foi uma surpresa muito grande, mas no momento em que eu dimensionei, conversando com os grandes bancos no exterior, ou indevidamente autorizados pelos bancos centrais daqueles países, eles me deram as pulsões. Então, nós tínhamos um mapa muito claro. Eu sabia qual era o problema, o tamanho dos créditos externos que tinham sido cortados para o Brasil, as linhas que tinham sido cortadas para o Brasil. Nós tínhamos já reservas, felizmente, que tínhamos construído e pude anunciar aí com segurança. Uma coisa é otimismo, outra coisa é segurança. dizer, olha, o Banco Central está preparado para substituir todo o sistema financeiro internacional no que diz respeito ao financiamento ao Brasil durante um ano. Pronto. Resolvido essa parte da questão. E depois, em relação aos derivativos tóxicos, no momento em que eu dimensionei, o problema eram 40 bilhões de dólares de pulsão short em dólares. Nós simplesmente anunciamos. Um dia, na entrevista coletiva, ele disse, olha, o Banco Central vai vender dólares hoje, no mercado futuro. Pulsão sem tédio. Bom, mas quanto? Se for necessário. Quanto? Eu digo, hoje, até 50 bilhões de dólares. Hoje. Eu sabia que a posição total era 40. Então, eu sabia que era maior do que a posição total. Evidentemente que isso resolveu o problema da crise rapidamente. Muitos da esquerda, principalmente, até hoje discutem, disse, não, mas a Selic, veja você. O problema não era a Selic. Naquele momento, o problema era a liquidez. Era o preço, era a entrada de linha de dólares e o aumento da taxa de câmbio, o aumento da contração do dólar frente ao real. Muito bem. Desvalorização do real e última análise. Pois bem. O problema foi atacado. Isso aí entrou no processo normal, de recuperação, no ano seguinte, cortar a Selic, fazer isso, etc. Tudo bem. A crise de 2016, mais simples ainda. A causa era fiscal. Existia uma trajetória insustentável de evolução do gasto público. Nós colocamos o teto de gastos e isso deu um choque de confiança. Boa razão, mas é uma razão concreta. E, a partir daí, em outras medidas correlatas, o fato é que a economia começou a se recuperar. O fato, depois dessa recuperação que chegou a atingir, o Brasil chegou a crescer trimestre, contamente no trimestre do ano anterior, cerca de 2,1% já no último trimestre. E 17, depois isso caiu para ao redor de 1%, depois caiu mais de 19%, pouquinho. Mas isso é outra história. Vamos entrar nisso para não perder tempo. Mas o problema é que o diagnóstico da crise era claro e, no momento em que tínhamos os instrumentos, o tempo de solução da crise também é muito clara. Agora é mais complicado. Por quê? Porque a crise econômica deriva de um problema de saúde, uma pandemia. Então, nós temos que fazer o mapa de evolução da pandemia, do número de novos casos, etc., e da evolução do... Para fazer o... E isso aí já é um processo mais complicado, principalmente no Brasil, um país onde faltam muitos dados. Esse é um problema. Então, na China, por exemplo, no começo, em Wuhan, ficou aquela confusão infernal porque não se sabia o que era. E a autoridade central, que muitos chamam de prefeito, na verdade é o governador daquela cidade e região, são as duas posições em uma só, ele só negou a informação, inclusive um pouco porque não sabia e um pouco porque estava com medo mesmo de prejudicar a atividade econômica. Então, com isso, foi aquele desastre. Mas as medidas duras de contenção fizeram com que a curva subisse e descesse. E a Aquarela do Sul, o mais sucesso ainda, porque aprendeu com a China. Evidentemente que a Europa já é uma história diferente. Sim. Meirelles, mas com relação às medidas que estão sendo tomadas aqui no Brasil. Depois eu queria também falar sobre as medidas que São Paulo está tomando, mas as medidas que estão sendo tomadas no Brasil estão indo bem ou não? Acho que estamos na direção correta. Por exemplo, o BNDES, colocando linhas de financiamento para as empresas a taxas abaixo de mercado a prazos maiores, isso é correto. O Banco Central colocar mais liquidez no mercado através de compra de papéis, etc., como anunciou só hoje, mas melhor do que não fazer. E outras medidas nessa direção são medidas corretas, isto é. Primeiro, isso é importante dizer, tem que se conter a pandemia e tem que se mitigar os efeitos da crise econômica que deriva da pandemia. Por isso que eu estou dizendo que as duas coisas, uma coisa tem que levar em conta a outra, porque quando você está combatendo a causa econômica, muito bem, você tem que dar liquidez, você tem que financiar empresas, porque no fundo qual é o problema? Você tem uma queda de vendas. Agora, tem algumas coisas mais específicas. Por exemplo, uma controvérsia é até que ponto os bancos estão endurecendo, ao invés de fazer o contrário, os grandes bancos, os critérios de crédito, prazos, taxas. Isso é uma controvérsia. Porque, se estiverem, de fato, o seu Banco Central pode apurar, de fato, se estiverem, isso aí entra num ciclo de aperto, onde você... Aí só teria uma solução. O Banco Central não pode forçar o Banco Comercial a emprestar, mas ele pode injetar mais recursos no mercado. Pode isso sim, os bancos públicos podem atuar fortemente na concessão de crédito, e isso, através da via competitiva e mercado, via liquidez, você pode forçar os bancos a manterem linhas, etc., 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 e não começar a contrair pior a subtaxa. Mas, digamos, então, acho que as medidas estão nessa linha, nessa direção correta. E vamos esperar que sejam suficientes, que se faça o suficiente, levando-se em conta que nós não sabemos qual é a curva de duração da crise econômica, porque nós não sabemos qual é a curva da pandemia. Zé. Ministro, o Banco Central hoje, quer dizer, o governo hoje anunciou uma medida que vai mandar uma proposta de emenda constitucional ao Congresso, permitindo ao Banco Central emprestar diretamente para empresas em caso de crises graves. Qual é a sua avaliação desse tipo de medida? O FED já pode fazer isso, não é, quer dizer? O FED já pode, em situações específicas, emprestar diretamente para a empresa, mas o Banco Central brasileiro não pode. Qual é a sua avaliação em relação a essa medida? Zé Martins, é uma medida interessante, vamos chamar assim, do ponto de vista conceitual. tese, tudo bem, tem que emprestar, tem que emprestar. Agora, note bem, o Brasil tem uma situação muito diferente dos Estados Unidos. O Brasil tem dois grandes, gigantescos bancos públicos, que têm estrutura de análise de crédito, de julgamento, de acompanhamento, chama-se Banco do Brasil, um dos dois maiores bancos do país, talvez o maior, o número de agências e clientes é o maior. e ativos, depende, crédito ali junto com o outro grande banco e a Caixa Econômica Federal. Então, a arma creditícia do governo federal é muito potente, muito grande no Brasil. Então, se esses bancos têm disposição, a decisão de emprestar, além do BNDES, nós temos aqui um batalhão de bancos públicos federais que, em tese, deveriam dar conta do problema, quer dizer, na medida que poderiam ter, desde que possam recorrer a linhas de liquidez, se necessário, do Banco Central, etc., esses bancos que têm toda a estrutura de fornecimento de crédito poderiam, de uma forma muito mais adequada, que não é a situação do FED. O que o FED pode fazer, o que você sabe, é comprar commercial paper no mercado, mas aí você tem um outro lado da questão, você tem todo um processo de precificação de mercado, etc., sofisticadíssimo, que é toda a estrutura financeira americana, onde você vai, o FED entra comprando commercial papers, commercial papers é tudo definido claramente, por ratings, etc., 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 então o FED pode fazer isso, o quantitative easing, usando, com papéis, com commercial papers, etc., agora, o Brasil tem um gigantesco grupo de bancos públicos, só barba, caixa econômica, Banco do Brasil, BNDES, isso aí é metade do sistema financeiro nacional, mais, e então o processo mais eficaz e normal e mais eficaz seria injetar liquidez e decisão para esses bancos de fato atenderem à necessidade das empresas, porque tem condições para isso, não há dúvida que tem condições para isso. Secretário, uma das grandes, quer dizer, dentro dessa crise a gente tem várias dúvidas, várias coisas que a gente não vê nem a luz no fim do túnel, mas uma delas a que mais me preocupa é qual vai ser o tamanho da quarentena, que tem gente que eu, porque eu deduzi que são 15 dias por minha conta, assim, tirei do nada, mas tem gente que fala se for dois meses, se for três meses, se for quatro meses, as informações que o senhor tem, quanto tempo que deve ser a quarentena, pelo menos no estado de São Paulo? Olha, hoje, num plano ideal, depois eu vou definir porque ideal, nós temos aí a quarentena até o dia 7 de abril e depois uma saída gradual. Por quê? Porque a quarentena não é uma medida econômica, macroeconômica, ou exatamente, que é algo que nós discutimos sempre no mercado. A quarentena é uma medida médica, de prevenção, ela tem consequência econômica, mas é uma medida de prevenção e conter uma pandemia. então nós vamos ter que ver a eficácia dessa medida. E aí você tem um outro problema que é mais grave do que parece. Agora, aqui no estado de São Paulo está funcionando isso. Quer dizer, os dados são impressionantes. Se você ver a curva de novos casos de São Paulo se descolando em termos percentuais, novos casos por habitante, etc., se descolando da nacional. Está descolando mesmo. Essa é uma informação que eu tenho, que eu vi os gráficos. Então, isso significa que ela está funcionando. O problema é que nós não temos e não devemos ter bloqueio de fronteiras, etc. E a quarentena acaba funcionando mais na capital do que em alguns locais do interior. Mas vamos supor que funcione por igual no estado de São Paulo. Então, nós vamos ter claramente essa descolagem da curva de São Paulo à curva do país como um todo. E aí, como é que nós vamos, como é que vai ser essa questão? Porque não se vai bloquear, evidentemente, fronteiras no Brasil, pelo menos tão longe disso, de fronteiras entre estados, eu digo. A linha é, obviamente, o país continua funcionando, aberto, inclusive porque São Paulo é um grande fornecedor, fornece alimento, fornece produtos essenciais, etc., remédio, para o país inteiro, tem que fornecer. Só que recebe jeito também. Então, é esse o processo que vai, na minha opinião, que dá um pouco de incerteza no formato desta curva, porque se você pega, compara a curva da pandemia, estou falando, da hoje, se você compara a China, foi assim, a Coreia do Sul, mais embaixo, Japão, mais embaixo, controlou mais, dos países europeus, principalmente do sul da Europa, Espanha, Itália, uma curva para cima, França por ali, a Inglaterra começou bem, depois, os Estados Unidos começou melhor, já começou a caminhar em direção à Europa. O Brasil está aqui, mas o Brasil está começando também numa curva que não é boa, mas é ruim. Mas São Paulo começou junto e começou a descolar. Como é que vai funcionar esse negócio de uma quarentena que funciona melhor numa região do que outra? Pode ser até que depois essa curva, o Brasil como um todo, passe também a voltar. E isso tudo é que nós vamos ter que ver, por isso é que eu acho que tem muita incerteza. Agora, no mundo ideal, caindo, de fato, os novos casos, etc., porque a prioridade agora é defender a saúde da população, porque, vamos supor, acabou a quarentena, a curva está caindo, nós precisamos ter uma população saudável e sem risco de contaminação e massa para voltar a trabalhar a pleno vapor. Levanta-se em conta que a indústria continua a funcionar, atividades essenciais continuam a funcionar, serviços essenciais que não têm aglomeração de pouco continuam a funcionar, etc. Toda a indústria está funcionando. Oi? Toda a indústria de São Paulo está funcionando. Toda a indústria está funcionando. Agora, evidentemente, com recomendações e prevenção de segurança, não ter funcionário pegando na mão do outro para passar uma peça. Hoje em dia não existe mais isso, inclusive, em tese. Não tem mais. Não tem indústria tão atrasada assim. Hoje, por exemplo, fui numa fábrica recentemente de automóveis, inclusive, é impressionante. É um funcionário aqui, um controle aqui, outro lá, controle lá e muito robô. Meirelles, o senhor estava no Ministério quando foi aprovado, o senhor foi um dos defensores, um dos criadores da ideia do teto de gastos. E outra coisa que a gente não tem muita ideia do que vai acontecer agora é com relação de quanto que o governo precisa gastar, quanto que ele precisa abrir mão. Já está decidido que vai abrir mão daquela meta de déficit, mas a gente não sabe quanto ainda que vai ser gasto, quanto vai crescer o déficit para poder dar conta dos gastos todos. Aí existe uma discussão se o teto de gastos atrapalha, se ele não atrapalha, se ele pode ser flexibilizado ou não. Queria que o senhor desse uma resposta para a gente com relação ao lado fiscal brasileiro. Ele está ameaçado com essa história toda do coronavírus? Olha, não há dúvida que tem um custo fiscal, mas é um custo fiscal útil, necessário e altamente defensável. E que aí tem que ver exatamente, eu acho que inclusive tem que se analisar, porque a ideia, não sei se o Zé Martins já olhou isso aí com lupa, mas a ideia do teto é de que em determinados momentos excepcionais, as despesas excepcionais poderiam ser retiradas do teto. Por exemplo, tem que se formalizar que são despesas relacionadas à pandemia. Muito bem. Aí, evidentemente, isso vai ultrapassar o teto, mesmo que ultrapasse, é altamente justificável, etc., e está dentro do conceito. Agora, o que não se pode é usar isso como justificativa para acabar com o teto e depois voltarmos ao festival de Estado Grande. Bom, aí nós vamos entrar, nós vamos sair de uma crise com o resultado de uma pandemia e vamos entrar em uma crise fiscal de novo. Não. agora, o que for necessário investir para conter a pandemia, sim, tem que ser investido porque é o dever e o melhor a fazer. É o dever do governo e o melhor a fazer. Tem que fazer isso, tem que proteger a população porque você proteger a população não só é um dever básico do governo proteger a vida, mas, em seguida, proteger a economia porque terão trabalhadores saudáveis. Em resumo, é esse o ponto. Agora, depois vamos ver onde é que chegou a dívida pública, etc., e certamente volta a sair da pandemia, volta a prevalecer o teto porque o pilar fiscal é fundamental no Brasil. É, hoje a gente tem falado isso aqui, o importante é não aumentar o gasto de forma definitiva. Então, falamos que daqui para frente você tenha o aumento de gasto que vai ficar e vai passar para o ano que vem, o outro ano, o outro ano e você volta à crise fiscal que nós tivemos lá em 2015, o discurso aqui tem sido basicamente nessa direção, está certo? Agora, ministro, qual é a sua avaliação sobre a retomada? Você acha que vai ser uma coisa mais ou menos rápida, vai ser uma coisa que, depois de passado a crise, eu acho que realmente concordo inteiramente com você que o grande problema hoje é que nós não sabemos quando é que vai ter a reversão da pandemia, quando a curva vai estabilizar e depois vai começar a cair, mas uma vez que a curva começa a cair, qual é a sua avaliação sobre a retomada? Como é que você está vendo isso? Olha, vai depender muito, de como se preservar hoje a situação das empresas no que diz a respeito. Primeiro, a situação econômica financeira, que as empresas não vão ter recuperação judicial. Se você tiver um salto de recuperação judicial, nós temos um problema de retomada mais lenta. Então, essas medidas de governo, bancos públicos, etc., são fundamentais. Então, isso aí é chave para preservar exatamente a situação financeira das empresas que, mesmo que saiam mais endividadas depois, mais com o perfil de dívida manejável, sustentável, etc., do ponto de vista de prazo, carência de juros, aí dá para retomar. E, na medida que aí você volta, as pessoas voltam a trabalhar e você tem um produto enorme, uma capacidade ociosa enorme, você tem uma capacidade grande aí de expansão, sem inflação, sem preocupação, com liquidez, com realmente uma política humanitária expansionista forte e você tem capacidade ociosa para isso e há produto aberto, etc. Agora, você tem que preservar a capacidade produtiva das empresas nesse momento, porque, e a saúde dos trabalhadores, porque, senão, você diminui o hiato, você diminui o potencial, você sabe também melhor do que eu, quer dizer, então, você tem que manter o potencial, produção cai, mas você, então, tem que ter espaço aí para voltar. Aí, as pessoas voltando a trabalhar, tendo demanda, as pessoas pararam de comprar por um bocado de tempo, voltam às lojas, voltam à demanda, voltam a repor coisas que não compraram, que não foram bens essenciais, comida, remédio, etc., e aí, a economia pode voltar com muita força. Agora, desde que não reste problemas eventuais de pandemia aqui e ali, meio segunda onda, porque não conteve direito a primeira, ficou preocupado com isso ou com aquilo, e também que não tenha se preservado a estrutura produtiva das empresas. Para isso, é que realmente há um sistema que preserva o emprego, e que o governo possa, de fato, complementar salários, etc., é importante, porque aí, uma coisa seria muito mais rápida a empresa chamar os trabalhadores de volta, começar a produzir, a demanda vai dar aí, o trabalhador, a capacidade de produção, se estiver preservada, aí a retomada poderia ser muito rápida. Agora, eu vi isso, por exemplo, a diferença de 2008, o começo de 2009 e depois de 2016, a diferença muito grande é que em 2008, começo de 2009, as empresas estavam bem, a economia estava bem, tinha havido muito investimento, as empresas estavam bem. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda em 2016, não, era um pouco mais fácil, por isso que a retomada foi mais penosa, saímos da recessão, mas o crescimento foi mais penoso, porque tinha, por exemplo, o número, eu me lembro que o número de recuperações judiciais nos grandes bancos, e eu via isso nos bancos oficiais, tinha multiplicado por 10. Então, o endividamento das famílias tinha aumentado muito durante aquele período de 2011 até 2016. Então, por isso, foi um trabalho que demorou mais, por isso que nós saímos lá de baixo, saímos de menos 5, de maio de 2015 a 2016, de último trimestre de 2017 sobre o último de 2016, cresceu o 2, depois baixou um pouco, teve que ficar milhão, teve que ter eleição, teve que ter isso ok, depois baixou um pouco e mais de 2019. Mas, essa é outra história, pós-crise. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, vai depender muito de preservar agora exatamente, primeiro, a saúde das pessoas para trabalhar, segundo, preservar a capacidade produtiva das empresas e os trabalhadores tendo condições de voltar a ser chamados para o trabalho rapidamente. Eu vi uma entrevista sua que o senhor disse que a expectativa para a queda do PIB no segundo trimestre era de 10%, mas como as coisas estão mudando aqui no dia a dia, eu queria saber se o senhor mantém essa previsão e se o senhor tem previsão para o ano. Olha, você disse bem, está mudando toda hora e eu vejo isso pela curva de arrecadação, porque nós já temos, por exemplo, arrecadação de antecipação de arrecadação de tributos que serão pagos na realidade em abril, mas existe antecipação por algumas companhias, etc., por questões tributárias. nós vemos uma queda forte, entendeu? Uma queda forte. Então, por exemplo, a Petrobras estava dizendo aí, uma pessoa da Petrobras que é a maior crise em muitos anos, usou um período muito longo. 150 anos. é, exatamente. Não sei se 150 anos, caí e não tinha nem dado. Mas, de qualquer maneira, o fato é que é, de fato, é um impacto grande. Então, acho que esse número é um número razoável. Agora, também depende de outras coisas. Eu vi uma declaração de um cientista infectologistas americanos. Bom, não, o PIB americano, infectologista dizendo isso, não é economista, o PIB americano tem que cair 50% para conter rapidamente a pandemia. Ele não estava falando do ponto de vista econômico, ele estava falando de interrupções e atividades, confinamento, para que a economia, para que a pandemia fosse contida muito rapidamente. Eu acho que aí tem uma série de hipóteses de trabalho que podem ser um pouco exageradas. E olhar por isso é que é bom olhar a experiência da China. Você pode ter uma coisa muito concentrada no lugar se você, de fato, poder conter a pandemia naquela região, pelo menos a questão mais intensa. E nós estamos aqui, com a quarentena em São Paulo, etc., mas é ainda, que a realidade seja dita, relativamente suave comparada a alguns países que chegaram a uma situação pior. Tem países que era crime sair na rua. É crime sair na rua. Crime. Pode ser condenado de seis a dezoito meses de prisão se estiver na rua sem motivo. Se for para fazer serviço social, comprar medicamento, comprar comida, se não, não pode. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, tem muita incerteza aí e tudo vai depender da nossa capacidade de conter isso com o ter rápido, o mais eficazmente possível. Isso no Brasil é sempre um desafio. São Paulo, eu acho um pouco mais viável. Nós estamos aqui com a política um pouco mais forte. eu queria fazer uma pergunta sobre São Paulo mesmo, que São Paulo também ofereceu linhas de crédito para empresas e queria saber de um modo geral e resumidamente o que São Paulo está fazendo do lado econômico para ajudar as empresas. Olha, São Paulo o que está fazendo em primeiro lugar é oferecer linhas de crédito do Banco Desigual de São Paulo que é linhas para médias pequenas e microempresas, condições favoráveis, juros baixos, pouco mais de 1% ao mês, prazo de carência muito grande até o começo do ano que vem, depois, aí sim que a empresa começa a pagar e etc, etc. Então, existe toda uma série de linhas de crédito do Banco Desenvolve São Paulo, que é o Banco Desenvolvimento de São Paulo. O Banco do Povo, por sua vez, que faz financiamento para pessoas de baixa renda, que também está numa política agressiva de taxas básicas e emprestadas. Agora, precisa chamar a atenção de uma coisa. A capacidade de expansão de gastos do Estado é limitada, porque, ao contrário do governo federal, o Tesouro Estadual não pode emitir título de dívida e vender no mercado. e não tem um Banco Central Estadual que possa também expandir a base monetária, comprar papel, etc. O Banco Central americano ou brasileiro, o Banco Central americano, quando ele está comprando, fazendo quantitative easing, ele está comprando commercial paper, ele está fazendo isso como? Ele está expandindo a base monetária, que chama-se, meu avô chamava de imprimir moedas, imprimir dinheiro. na realidade, hoje, você expande a base monetária contabilmente. Tudo bem. Agora, o Estado tem que captar para fazer isso. No caso do Desenvolve São Paulo, não só recursos do Tesouro, mas também empréstimos. Então, está tomando empréstimos do Banco de Álcool, da Corporação Andina de Fomento, da Agência Francesa de Desenvolvimento, da Agência Alemã de Desenvolvimento, etc., de maneira a ter recursos para, aí sim, emprestar taxas subsidiárias. Mas isso tem um valor que é incomparavelmente menor do que pode, em tese, fazer o governo federal com sua capacidade de emissão. Porque lá tem várias diferenças. Tem o Banco Central, dependendo do seu grau de autonomia que tem que ter, o Banco do Brasil e a Caixa que não tem autonomia e que são bancos públicos mesmo, comerciais, e que tem, se numa situação como essa, o ministro da Economia tem condições de dizer, vamos emprestar mais, faz parte da política econômica e tem o BNDES. Então, é outra coisa. Quer dizer, não só o Banco do Brasil pode emitir título no mercado e emprestar, independentemente da ação do Banco Central. Aqui não, o desenvolvimento não pode emitir título em São Paulo e vender o mercado. Por quê? Porque é um banco, na realidade, é uma instituição estadual em que não pode emitir título. O BNDES também não, mas ele já tem um porte, tem fontes, fontes já definidas de financiamento, além de eventuais aportes do Tesouro de outro tamanho. E o senhor prevê queda de arrecadação muito grande em São Paulo? Olha, a nossa previsão, ela é de uma queda forte, agora, no mês de abril, pode chegar aí, quem sabe, a uns 30%, no mês de abril, mas depois tem a recuperação, não é aquela curva, cai forte, espera-se que recupere forte lá na frente. A nossa previsão para o ano é algo de uma queda que pode se aproximar de 10%, mais ou menos, da arrecadação, ou menos, no ano, porque arrecadou razoável, arrecadou razoavelmente bem, janeiro e fevereiro, depois, numa curva de recuperação mais rápida, no segundo semestre, pode compensar uma boa parte dessa queda forte agora. Vocês têm alguma avaliação sobre o comportamento do desemprego aí no estado de São Paulo? Não, por enquanto não, Zé Márcio, porque nós dependemos aqui dos dados federais, do Caged, etc. E vocês vão começar a fazer cortes de gastos aí no governo estadual para poder compensar essa corte? Sim, tem que fazer. Mas aí, e tem dois tipos, tem duas questões, uma é a diminuição da arrecadação, outra é a alocação de recursos para a pandemia, para o coronavírus, mais leito de hospital, mais spa e médico, mais equipamento, mais esperado, mais isso, mais aquilo. Em resumo, tem todo um processo importante e polícia, por exemplo, desobstrução de estrada, é o trabalho contrário, porque é interessante o mapa, os crimes comuns caíram muito, municídios, etc., estupro, porque muito menos pessoas na rua. Por outro lado, começou a ter problemas de abastecimento, prefeito querendo bloquear a rodovia e tal, então tem que mandar abrir, está certo? Tem que desimpedir para a atividade econômica continuar. Então, agora, serviços não essenciais, tudo aquilo que pode ser cortado, certamente, nós estamos fazendo esse exercício que nós temos lá na Secretaria de Planejamento, também, agora é fazenda e planejamento, etc., gestão, nós estamos lá controlando isso aí no conta-gotas, e com muito critério, com muito rigor, é muito importante. E, usando toda a experiência possível, não só a anterior, aqui no Brasil, mas procurando usar a experiência internacional também. Não sei se você tem resposta a essa pergunta, porque não é do senhor, não é da secretaria, mas essa questão dos leitos, oferta de leito hospitalar, respirador, ventilador, o Estado de São Paulo está razoavelmente bem servido, existe uma ideia, eu tenho lido notícias na imprensa de que algumas fábricas estão mudando a estrutura de produtos para produzir mais ventiladores, etc., como é que está esse processo? Sim, existe, evidentemente, um equipagem da indústria, nós temos feito reuniões, fizemos agora, hoje não, essa semana, uma reunião com crédito fabricante de máscaras, por exemplo, e discutindo, e eles estão num processo de expansão da produção e da importação, facilitando o processo de importação, etc., então tudo isso está acontecendo. Existe um problema crítico, e que aí São Paulo tomou uma decisão firme, pública, que o governo federal decidiu confiscar todos os respiradores. São Paulo não aceita isso. Não, os respiradores vão continuar aqui disponíveis para os hospitais de São Paulo. Então, tem que se conter um pouco, muitas vezes, medidas que podem ser absolutamente contraproducentes, na medida que, por razões de aglomeração urbana, tudo isso, é normal que o maior foco da doença esteja em São Paulo versus outros estados, apesar do deslocamento da Cuba, mas o número de pessoas aqui é muito maior, como o epicentro da crise, no início, pelo menos, nos Estados Unidos foi Nova York. Então, é normal isso, mas é preciso. Então, está se fazendo uma série de coisas, colocação de outras áreas públicas, a discussão para colocação para leitos e mesmo hotéis, etc., e tudo isso é um esforço de mobilização intenso da Secretaria da Saúde que está negociando isso e de outras secretarias, e, portanto, a expectativa é que se possa, de fato, atender desde que não se tome medidas erradas, como, por exemplo, confiscar respirador para depois usar toda uma burocracia para redistribuir de volta. Então, isso aí é o tipo de coisa que não pode acontecer e não vai acontecer. secretário, começa a ganhar corpo entre empresários a ideia da quarentena vertical, não da horizontal, ou seja, isolar apenas idosos e pessoas jovens, mas que têm alguma fragilidade na sua saúde. Aqui, o governo do Estado defende uma coisa e entra, às vezes, em embate com o governo federal que defende outra. como é que o senhor fica aí no meio desse embate de forças que pode até prejudicar um pouco nós, cidadãos normais, gente normal. Como é que o senhor vê esse embrólio todo? O que o senhor defende? A nossa avaliação, inclusive do ponto de vista operacional, logístico e médico, inclusive, é de que esse isolamento vertical não é viável. Como é que você vai dizer muito bem, você tem lá na sua casa uma casa mora algumas pessoas, se tiver a mãe ou o pai ou etc., for mais velho, passou de 60, vai ser confinado, o resto não vai. E começa por aí. E se você pegar tudo, só no Estado de São Paulo, se você pegar pessoas que têm mais de 60, tiver alguma pessoa que já teve uma doença, não sei o quê, são mais de 6 milhões. Você fala, esses aí, como é que você vai saber e vai fiscalizar e vai... Entendeu? Você vai gerar um caos. E depois, as pessoas saem e às vezes se expõem à contaminação com menos de 60 anos, se expõem à contaminação, voltam para casa. Não, não, mas quem tem mais de 60 ou já teve alguma doença para ficar em outra casa? Ah, não, vai em outro cômodo. Mas, espera aí, hoje, cada vez mais, está claro que o problema não é só o contato da respiração, o problema maior é a superfície. E aí, é corrimão, é maçaneta, é torneira, é garfo, é faca, é prato. tudo isso, tudo isso, ou você, de fato, confina, faz a família ou vai ficar complicado você fazer essa divisão lá dentro. Operacional, você teria que demandar uma racionalidade, uma organização de cada estrutura, que é familiar, um pessoal que seria um negócio inviável. então, objetivamente, tem que se fazer o que os países fizeram com sucesso. Tem que fazer, de fato, a questão, o isolamento, chamada distanciamento social, melhor dizendo, quebrar a cadeia de transição da pandemia e, a partir daí, voltar à operação normal. Mas e o custo econômico não é muito grande, não? O custo econômico será muito maior se a pandemia se espalhar, durar muito tempo e aí será uma tragédia econômica também. Militários? Vai, Zé. Ministro, eu acho que não tem, nós não sabemos, esse que é o pior de tudo. Quer dizer, tem uma total incerteza sobre a evolução dessa questão da pandemia. Alguns países fizeram de um jeito, outros países fizeram de outros. Alguns países que fizeram um total isolamento, a pandemia continua crescendo. Essa é uma situação e esse é o grande problema. O grande problema é que nós estamos numa situação de total incerteza. E aí, atuar em situação de total incerteza é extremamente difícil. E, quer dizer, tomar decisões nesse ambiente é muito complicado. Eu acho que essa, a minha avaliação, esse é o grande problema. O problema, você tem razão, obviamente, porque, como eu disse, é uma pandemia e com causas de transmissão que vai se descobrindo com o correr do tempo. E é a pandemia que causa o problema econômico. Então, exatamente, é a fonte dessa incerteza que você se refere. É exatamente isso. Agora, o ponto é o seguinte, muitas vezes, nós temos que separar também, para complicar um pouquinho, mais a teoria da prática. Eu conversei com alguns asiáticos, etc., que estiveram no Brasil, tal, e que também estiveram na Itália, por exemplo, e ficaram preocupadíssimos com a Itália, porque o nível de disciplina é menor. Então, a gente, está, está, está confinado, não sei o quê, só que tem cheio de gente na rua, gente passeando, festa, não sei o quê, tarará. Então, você precisa saber também o nível de disciplina, para que isso, de fato, então, quando você olha simplesmente as medidas e os resultados, a coisa fica confusa. Para saber mesmo, você tem que olhar para ir disciplinado. Você pega aí, Coreia do Sul, o que que fez? Deu certo. Agora, tem o negócio, tem certeza, tem a segurança que a população cumpriu a determinação. Não tem a dúvida disso. Não, claro, é isso aí. secretário, só mais uma perguntinha, tem que liberar o senhor, eu sei, mas só mais uma perguntinha aqui, que eu sei que você está se reunindo com secretários de outros estados também, para fazer uma ação conjunta. Qual o resultado que a gente pode esperar dessa coordenação entre secretários de fazenda de vários estados, para, na prática, conseguir segurar empregos de pessoas do Brasil inteiro? É muito importante isso. Isso já, na realidade, foi uma coisa que começou com o projeto de reforma tributária. Foi a primeira vez que os 27 estados brasileiros conseguiram chegar e definir um projeto por unanimidade. Foi em 30 anos a primeira vez que está discutindo esse assunto e conseguiram chegar à decisão. Então, nós conseguimos, aí os secretários, montar um esquema de trabalho e que agora, inclusive, com a comunicação eletrônica, reuniões virtuais e eletrônicas, isso atinge um nível interessante, vamos chamar assim, porque fica reuniões o dia inteiro, quatro, cinco ao mesmo tempo, de grupos diferentes e tomando decisões. De um lado, é importante, é a crise, o virtual permite isso, não precisa ir para uma cidade juntar todo mundo, etc. Agora, o fato de os secretários estarem trabalhando juntos eu acho fundamental. medidas mais ou menos consistentes, posições consistentes levadas ao governo federal, teve uma reunião ontem, a secretaria de governo do Executivo Federal, vai haver outra no final de tarde de hoje, vai haver trabalho no final de semana em relação a esse assunto, está se definindo uma proposta de imenso constitucional comum a todos os estados, pelo menos a maioria absoluta, e, em resumo, está se fazendo aí um trabalho que eu acho fundamental. Se nós estivéssemos ainda naquela linha de cada um por si, ia ser muito perigoso nesse momento. Felizmente, nós estamos conseguindo um sistema de trabalho unificado do secretário de Fazenda de todos os estados que eu acho que está sendo muito importante. Eu tenho mais uma pergunta que eu lembrei, que rapidinho, juro que eu não vou tomar muito o seu tempo mais, mas eu sei que, quando o senhor era ministro da Fazenda, começou com o senhor toda uma onda de fazer reformas, algumas por motivos de Wesley Day, Wesley Day não deu para fazer na época, mas ali aquela onda de vamos reformar começou naquela época. Agora, Paulo Guedes às vezes fala, não, então precisamos enfrentar a situação crítica agora com as reformas, reforma tributária, reforma administrativa. O senhor acha que é momento de focar nas reformas ou é momento de colocá-las na geladeira e focar em outras coisas? Eu acho que, sem extremos, eu acho que tem que se tomar medidas emergenciais, sim, porque não é uma situação normal, porque nós temos um problema anormal. Nós aplicamos apenas a teoria econômica, nós temos um problema, porque tem uma causa não econômica, que é exatamente aquilo que o Jamal está dizendo, a pandemia. Então, pandemia, ou as pessoas ficam doentes ou ficam em casa para evitar a propagação da pandemia e, então, há uma queda da produção. Então, isso exige um remédio direto, imediato e rápido para preservar o sistema produtivo do país e os trabalhadores, as empresas. Pois bem, saindo disso, volta-se a normalidade, o teto de gastos é um, as reformas fundamentais são outras, reforma administrativa é fundamental, reforma tributária é fundamental, etc, etc, etc. Agora, isso não pode prejudicar a emergência. É a mesma coisa se eu dizer o seguinte, hoje em dia está cada vez mais provado que você tem um bom condicionamento físico, é importante até na pandemia, certo? Você está com a saúde boa, você está bem preparado fisicamente, está fazendo aeróbica, está com o pulmão bem capacitado, etc, muito importante, está certo. Agora, no momento que você ficou doente de qualquer doença, espera aí, a recuperação naquele momento é, se for repouso, é repouso, não vai sair correndo para fazer aeróbica. Se tem coisa de cirurgia, faz a cirurgia. Em resumo, você tem que definir exatamente qual é a prioridade do momento e não procurar misturar. Quer dizer, eu acho que as reformas são fundamentais, têm que ser feitas, etc, mais medidas de emergência de preservação da estrutura produtiva da vida das pessoas e das empresas é fundamental. Mas, se apressar as reformas, elas ajudam a recuperação econômica agora, de curto prazo, ou não? Olha, facilita um pouco mais o funcionamento. O problema é você conseguir, numa crise desse tamanho, o Congresso votando duas coisas ao mesmo tempo. Evidentemente, no mundo ideal, podia até aprovar tudo. Opa! Já saiu da crise com reforma tributária, reforma administrativa, reforma maravilha, etc. Agora, o fato é que tem que se definir prioridades. É aquilo. O Washington Luiz, que foi presidente do Brasil até no início do século passado, ele dizia na época que governar é construir estradas. Eu diria hoje que governar é definir prioridades. Queria muito agradecer essa pergunta. Diga, Zé. Essa é uma das funções do teto do gasto. Exatamente. É isso aí. Prioridade. Prioridade agora de enfrentar a pandemia. Depois, volto a fazer a aeróbica. Discutimos isso muito lá em 2016. É isso aí. Tá jóia, gente. Muito obrigada. Secretário, muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Zé, companheirão, obrigada, viu, Zé? E a você de casa. Gente, desculpa que não deu tempo para fazer aqui as perguntas que vocês enviaram. Quer falar alguma coisa, Zé? Eu quero só agradecer ao ministro. Muito obrigado pela sua presença, ministro. Foi um prazer enorme encontrar com você novamente. Igualmente, Zé Bárbara. É seu prazer enorme. Um abração. Muito obrigado. A primeira mensagem que pintou aqui era assim, é goiano como eu. A galera de Goiânia já feliz de ver um conterrâneo. Então, tá jóia, gente. Olha, muito obrigada o pessoal que acompanhou aqui. Por favor, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. A gente tem muito mais programação aqui rolando no canal da Genial Investimentos. Um abraço a todos e até a próxima. e se inscreva no canal. Obrigado.